E aí galera, Alia falando ao vivo de Paris para o primeiro e único Ladyblog. Gente, vocês não vão acreditar, eu tô muito animada, eu tenho que compartilhar com vocês essa notícia que eu acabei de receber. Vocês sabem que a Marinette é a minha melhor amiga, né? E uma parte da família dela veio da China. Shang, que é o sobrenome dela, é um dos mais comuns por lá. E acreditam que ela acabou de me dizer que a mãe dela vai deixar ela ir pra Shangai e encontrar o tio que mora lá? Pra comemorar o aniversário dele? Isso é irado! Como será que são os super-heróis da China? Com identidades secretas como os daqui? Ou que nem lá em Nova Iorque, que todo mundo sabe quem são os heróis de verdade? Acho que eu até vou sugerir que ela faça uma matéria pra eu compartilhar com vocês. Aposto que tem os Kwamis lá, tem tudo a ver com os animais do horóscopo chinês. Bom, mas voltando aqui ao nosso foco. Hoje eu resolvi contar pra vocês curiosidades sobre os nossos heróis que só quem é muito fã como a gente sabe. Fiz um super-exercício de memória pra lembrar de cada detalhe das últimas aventuras deles e relembrar como eles evoluíram e mudaram nesse tempo todo como heróis. Coisas de fã de verdade, né? Vem comigo que eu te conto! A primeira curiosidade é sobre o uniforme dos nossos heróis. Eu não sei se vocês já repararam, mas toda vez que alguém usa o mesmo Miraculous, o look muda um tiquinho em relação às outras pessoas que usaram aquele Miraculous antes. O melhor exemplo disso é quando Cat Noir e Ladybug invertem seus papéis, virando Mr. Bug e Lady Noir. Isso deve ser porque o traje se adapta às características do seu portador. Isso não é incrível? A roupa da Lady Noir ganhou uns detalhes em verde super estilosos e o cabelo dela ficou assim mais escuro, mais comprido, ficou um arraso. Já o uniforme do Mr. Bug ganhou detalhes pretos nas laterais, ao invés de ser todo de bolinhas como o da Ladybug. Estilo pessoal é tudo, né, galera? Outra questão que sempre me deixou com a pulga atrás da orelha é por que é tão difícil descobrir a identidade dos heróis parisienses. Como eu já comentei com vocês, quando eu e minha turma do colégio fomos para Nova York, vimos uma realidade totalmente diferente. Até a presidente dos Estados Unidos é uma heroína e todo mundo sabe disso. E como uma boa aspirante à jornalista, eu corri atrás da verdade sobre a identidade da Ladybug de todas as formas e acabei até akumatizada por isso. Hoje eu consigo entender melhor que é importante para Paris que a gente não saiba quem é a nossa musa inspiradora. A Inovatrix, que é a filha robô da majestia, revelou em uma entrevista mega exclusiva em Nova York uma curiosidade muito maneira que ajuda ainda mais os nossos heróis a esconderem suas identidades. A heroína americana contou que a máscara dos nossos heróis é feita com material quântico para confundir nós humanos e impedir que a gente reconheça os heróis. Imagina que loucura a Ladybug ser alguém que anda com você na escola e você não ter a menor ideia disso. Teoricamente seria super possível, né? Eu duvido que seja, mas quem sabe seria hilário. Agora, uma curiosidade não muito boa do universo dos heróis. Parece que os vilões, percebendo que a união faz a força, também resolveram se juntar para dar mais trabalho para Ladybug e para o Cat Noir. Se já não bastasse eles terem que destruir Akumas, de uns tempos para cá surgiram os Amox. O poder do Miraculous da Borboleta akumatiza uma pessoa, tornando ela vilã. E o poder do Miraculous do Tavão cria o Sentimonstro, que é uma criatura responsável por proteger quem invocou ele. Ou seja, ela existe para proteger o vilão. Ladybug e Cat Noir já enfrentaram os dois ao mesmo tempo. E a pergunta que não quer calar é... Será que essas batalhas épicas vão virar rotina na vida dos heróis? Ah, lidar com Akumas e Amox não é brincadeira. Estaremos atentos aos próximos passos do Rock Moth e da Maiura. A boa notícia é que não são só os vilões que estão avançando no jogo. Nossos heróis também estão amadurecendo e descobrindo novas possibilidades. Além de contarem com o apoio de novos super-heróis quando necessário, eles também estão evoluindo seus poderes. A primeira inovação que vimos foi o traje aquático que permite que Ladybug e Cat Noir respirem debaixo d'água. Essa habilidade incrível é de tirar o fôlego. Ou melhor, de manter o fôlego, né? E recentemente tivemos a alegria de ver nossos heróis preferidos com seus novos uniformes de Cosmobug e Astro Cat que permitem que eles voem alto, longe e rápido, tipo um foguete mesmo. Eu desconfio que esse recurso é só pra ocasiões especiais e urgentes, porque não vimos eles usando outras vezes. É muito bom saber que os nossos heróis estão sempre preparados pra tudo, né, pessoal? O céu é o limite! E aí, galera! Alia falando ao vivo de Paris para o primeiro e único Ladyblog. Hoje a gente vai relembrar alguns eventos super emocionantes que rolaram nos últimos tempos. Nossos heróis estão com tudo. Fizeram até contatos internacionais e apareceram nas redes sociais do mundo inteiro após a épica batalha de Nova York. E aí, vocês estão prontos? Tá começando o Top 5 melhores momentos dos heróis de Paris no Ladyblog. O quinto lugar vai para a Rainha Milagre, a versão vilã da Queen Bee. Ela foi akumatizada e seu poder foi simplesmente mandar em todo mundo sem que ninguém pudesse negar suas ordens. Tudo bem que isso a própria Queen Bee já fazia de vez em quando, né? Mas a irritação dela foi tanta dessa vez que mesmo depois de ser desakumatizada, ela continuou causando. Que doideira! Isso tudo porque ela tava chateada que a Ladybug não dava o Miraculous da abelha pra ela há muito tempo. Um pouco mimada essa heroína, né? E o Rock Moth ainda foi deixar a caixa de Miraculous com ela. Aí pronto! Ficou se achando ainda mais a rainha. Mas no final das contas não deu em nada. Porque ela se atrapalhou toda com os Miraculous. Foi um custo pra ela largar a caixa. Imagina que bad ter uma vilã como guardiã. Agora, imagina que loucura brigar com alguém que é igualzinho a você. Ou lutar com o seu grande amor e descobrir que ele não era quem você pensava que fosse. E isso não foi só imaginação, não. Realmente rolou quando a Mayura criou um sentimonstro que era a cópia fiel da Ladybug. E essa cópia enganou direitinho o Cat Noir, que quase perdeu seus Miraculous pra impostora. Sorte que a verdadeira My Lady chegou na hora. O gatinho ficou super confuso sem saber quem era quem. A ficha demorou a cair, mas caiu. No fim, perceberam que a cópia tava só sendo manipulada e eles foram pra cima da Mayura. Uma grande virada que merece a quarta posição do Top 5. E em terceiro lugar, preciso citar a épica Batalha dos Miraculous. Rock Moth descobriu quem era o guardião e roubou a caixa dos Miraculous. E já comentei que foi parar nas mãos da Queen Bee Akumatizada, a Rainha Milagre. Mas antes, o Rock Moth ficou tentando de todas as formas descobrir as identidades da Ladybug e do Cat Noir. É lógico que não conseguiu, né? Não que eu não tivesse essa curiosidade também. Mas segredo é segredo. Tem que respeitar. Rock Moth só não saiu totalmente derrotado porque eu ouvi dizer que ele já descobriu como consertar o Miraculous do Pavão. Será que é verdade? Será que agora a Mayura vai parar de passar mal ao usar o Miraculous? Isso a gente vai ter que esperar pra ver. A dúvida que eu fiquei com essa história toda foi. Já que o guardião foi descoberto, será que agora teremos um novo guardião secreto? Quem será escolhido? Prometo que se tiver alguma pista sobre isso, eu vou trazer informação pra vocês. Se não for atrapalhar nossos heróis, é claro. Afinal, a gente não quer que o Rock Moth... Sabendo demais, né? E eu tenho certeza que ele é um seguidor ativo do Ladybug. E, bom, o top 2 dos melhores momentos dos heróis vai para... Uma batalha internacional! Eu nunca imaginei que uma ida à Nova York seria tão agitada. Cat Noir e Ladybug também quiseram aproveitar a semana da amizade franco-americana e lutaram ao lado dos heróis americanos contra um vilão... Akumatizado! É sério, galera? Será que Rock Moth tava curtindo umas férias e aí do nada ficou entediado e resolveu tocar o terror? Nunca saberemos. O fato é que os heróis de Paris deram aula e inspiraram muitos heróis de Nova York. Ladybug e Cat Noir arrasam em qualquer cidade do mundo, não é? E agora, vamos ao esperado primeiro lugar do nosso top 5! Mas antes, já deixem aquele like aqui no vídeo. Pra esse primeiríssimo lugar, eu não escolhi só um momento, e sim todas as vezes que tivemos fusões com os Miraculous. Ah, eu acho o máximo quando os nossos heróis acionam dois Miraculous diferentes e ficam muito mais fortes por isso. São sempre momentos em que eles estão passando por um grande perrengue. A primeira vez que vimos uma fusão foi quando a heroína Multimouse se multiplicou e cada cópia dela se combinou com outro Miraculous. Vimos a combinação do Miraculous do rato com o da raposa, com o do gato, com o da joaninha. Foi demais saber que isso era possível! Já na Batalha dos Miraculous, foi a vez da Ladybug fazer a fusão com o Miraculous do dragão. Ela usou o elemento água pra ajudar na missão. E o Cat Noir combinou seu poder com o do Miraculous da cobra, podendo voltar no tempo, refazendo a cena várias vezes. Apesar do risco de acumular poderes, eles se saíram muito bem e venceram todos os desafios. Que orgulho, né? E aí galera, Alia falando ao vivo de Paris para o primeiro e único Ladyblog! Hoje Paris tá numa calmaria só e eu tô aqui achando que a nossa musa Ladybug não vai aparecer. Tudo bem, né? Ela também merece uma folguinha. Mas como eu não paro quieta, eu resolvi falar sobre os vilões akumatizados. Aliás, vocês já pararam pra pensar qual vilão akumatizado tem mais a ver com vocês? Sim? Não? Pois hoje vocês terão a grande oportunidade de descobrir! Porque vocês sabem, né? Que os akumas sempre se manifestam aproveitando características da nossa personalidade. Eles acabam levando pequenos detalhes do nosso modo de agir pro lado do mal. Então, o que eu vou propor hoje é um quiz pra vocês identificarem o que vocês têm em comum com alguns dos nossos vilões. Eu vou fazer cinco perguntas e em cada uma vocês podem escolher as letras A, B, C, D ou E. É bom ir anotando pra não esquecer! Preparados? Vamos lá! A primeira pergunta é... Se você tivesse que escolher um objeto pra usar agora, qual escolheria? A. Espelho B. Relógio C. Colar D. Máscara de teatro E. Celular Anotaram a letra da sua escolha? Muito bem! Vamos para a segunda pergunta! Com qual desses lugares você mais se identifica? A. Um lago cristalino B. Um mural de grafite C. Um ambiente virtual 3D D. Umas ruínas antigas E. Qualquer lugar com Wi-Fi liberado Anotado? Terceira pergunta! O que você mais gosta de fazer no tempo livre? A. Se arrumar B. Aproveitar cada segundo, não importa fazendo o que C. Assistir a séries e filmes D. Admirar o crush E. Ficar nas redes sociais Foi! Agora a quarta pergunta! Qual desses elogios você gostaria de ouvir? A. Uau! Impossível não notar sua beleza B. Você é muito diferentão C. Você me passa muita confiança D. Adoro seus jeitos e manias E. Você está sempre antenada Adoro! Eu adorei essa! Agora, para fechar o nosso quiz A pergunta mais difícil Qual dessas características te afeta mais? A. Ser inseguro B. Ser apegado ao passado C. Não aceitar perder D. Ser mentiroso E. Ser fofoqueiro E aí, galera! Anotaram tudo? Então vejam qual foi a letra que vocês mais marcaram E vamos aos resultados! Mas antes, já deixa aquele like aqui no vídeo! Bom, se você marcou mais a letra A Você seria A vilã akumatizada Reflecta! Uma vilã que quer ser notada e admirada por onde passa Que adora ser refletida E acredita que o mundo seria melhor Se todos fossem iguais a ela Agora, se você escolheu mais a letra B Você seria O Tagueador do Tempo! Um vilão que está à frente do seu tempo E gosta de tentar prever o futuro Mas também adora relembrar o passado Se você marcou mais a letra C A Volpina seria Sua vilã! Bem inteligente e esperta É mestre em iludir e enganar as pessoas Com ela, nunca sabemos o que é real Ou o que é inventado Além disso, tem personalidade forte Mas fisicamente quer parecer com outras pessoas Se a maioria foi a letra D Você seria o vilão Cat Blanc! Alguém que acredita que vale tudo por amor Mas ao mesmo tempo tenta controlar seus sentimentos Que podem ser fortes demais Ah, e que seria ótimo ator Porque consegue fingir o choro como ninguém E por último, se você tem mais letra E Você seria A Lady Wi-Fi! Uma vilã sempre conectada, curiosa E que pra saber a verdade É capaz até de expor outras pessoas Além disso, é tão rápida Que as pessoas ao seu redor Às vezes ficam paralisadas Sem conseguir acompanhá-la E aí? Gostaram de descobrir o lado vilão de vocês? O meu foi mais a letra E Como já devem imaginar Se virem uma vilã em busca de conexão Pode ser que seja eu Mas vamos torcer pra gente ficar livre Dos akumas que apavoram Paris, né? E aí, galera? Alia falando ao vivo de Paris Para o primeiro e único Ladyblog! No vídeo de hoje Eu vou contar pra vocês O que eu faria Se eu fosse a guardiã dos Miraculous Já pensou nisso? Incrível, né? Bom, eu acho que eu seria Uma ótima guardiã Porque eu sou super antenada Sempre saberia onde estão os vilões E como uma boa blogger Acompanho várias figuras importantes de Paris Aliás, eu só disse aqui Em primeira mão Que os heróis mais famosos de Paris Ganham seus superpoderes Através do Miraculous, né? E que eles ficam guardadinhos Nessa caixinha aqui, ó É, eu sei tudo sobre isso E vocês sabem que o meu blog Não brinca com coisa séria Mas vamos supor Que só hoje Essas preciosidades Sejam todas minhas E eu possa distribuir Pra quem eu quiser Ai, que irado Começando pelo Miraculous da Joaninha Quer dizer, não Agora não Eu sempre esqueço Que tem que deixar A cereja do bolo pro final Segura aí, minha heroína preferida Primeiro Eu vou falar Sobre o Miraculous do porco Eu vi poucas vezes Esse Miraculous ser usado Mas pelo que eu sei Ele traz muita positividade Deixa o clima agudo de vibes É um poder pra espalhar contentamento e alegria Sabe? Fazer tudo dar super certo no mundo Vocês pensaram o mesmo que eu, né? Esse poder seria perfeito Pra nossa adorada professora Bouchier Na verdade Ela já faz isso sem Miraculous Imagina o que ela seria capaz de fazer com ele Ia dar super certo O Miraculous do coelho Eu com certeza daria pra minha amiga Rose Porque ela é muito fofinha, né? Se tem um bicho fofo É o coelhinho E também Esse Miraculous dá ao portador o poder de viajar no tempo Não é incrível? Como a Rose tá sempre preocupada em ajudar todo mundo à sua volta Acho que ela ia curtir fazer isso no presente e no passado E no futuro Irado, né? Pra Juleika eu daria o Miraculous da Cobra Mas calma Eu não tô chamando ela de cobra não, galera Ela é minha amiga É que esse Miraculous dá o poder da segunda chance Quem não ia querer? Com ele você pode reviver qualquer ação Caso, sei lá, alguma coisa dê errado Como a Juleika é meio insegura Eu acho que ia fazer bem pra ela ter certeza de que sempre pode recomeçar Né não? Pra vocês não falarem que eu estou sendo parcial E presenteando apenas os meus amigos Eu daria o Miraculous do cavalo pro pai da Sabrina O policial Roger Nossa, ele trabalha tanto tentando colocar ordem na cidade E sempre tem a coma agitando geral Acho que o poder do teletransporte ia dar uma folga pra ele Ia chegar rapidinho em lugares diferentes Sacou? Já o Miraculous do rato Eu não tenho a menor dúvida Que a melhor pessoa pra portá-lo Seria o André O sorveteiro dos apaixonados É que esse Miraculous traz o poder da multiplicação Imagina ver os sorvetes mágicos deles se espalhando e se multiplicando por aí Ai, ninguém conseguiria resistir ao amor verdadeiro E sabe quem ia amar viver num mundo de sorvetes tão gostosos? As minhas irmãzinhas sapotis Eu daria pra elas o Miraculous da raposa Nossa, como eu amo! Esse Miraculous traz o poder da ilusão De criar um mundo de fantasia Tem tudo a ver com as meninas que sempre me iludem Que vão se comportar bem E acabam aprontando todas Agora, pra Milene, eu daria o Miraculous da abelha Porque ela ama a natureza Se importa com todas as espécies Que nem uma verdadeira rainha da fauna e da flora Pro Adrian Bom, não me restaria outra opção A não ser o Miraculous da tartaruga Só pela lentidão dele em não chamar a Marinette pra ir ao cinema Será que eu falei demais? Foi só uma brincadeira, hein, pessoal? Mas fica a dica aí Por falar em Marinette Eu daria pra ela o Miraculous do cachorro Afinal, ele é o melhor amigo do homem E ela é minha melhor amiga Confiável, leal, companheira Ai, eu amo essa garota Relaxa que agora chegou a hora dos queridinhos do mundo dos Miraculous Mas antes, já deixa aquele like no vídeo Bom, o da Joaninha Eu tive que pensar muito pra decidir Pra quem que eu ia dar essa belezinha aqui E eu cheguei à conclusão que A melhor pessoa pra ganhar ele seria Eu mesma Ai, eu mereço muito, gente Eu fico muito bem de vermelho e preto E sempre sonhei em ter o poder da boa sorte e da criação Quem não gostaria, né, galera? Como esse blog é todo dedicado à nossa amada Ladybug Seria uma honra representá-la Se eu tô sonhando, não me acordem Já o Miraculous do gato, que dá o poder da destruição Bom, eu daria pro... Isso vai ser um grande furo Daria pro... Mino Porque ele destrói o meu coração No bom sentido, é claro Entenderam? Poder da destruição destrói meu coração Deixa pra lá Ah, e ele é o maior gatinho Ai, a gente seria ou não seria uma super dupla? Na verdade, já somos Zerou? E é isso, pessoal Eu adorei brincar de guardiã Até porque, se eu fosse mesmo Eu não poderia contar todos esses detalhes incríveis pra vocês Como eu sou apenas uma super investigadora Não se preocupem Que continuarei trazendo informações exclusivas Sobre o mundo dos heróis mais queridos de Paris E aí, galera Alia falando ao vivo de Paris Para o primeiro e único Ladyblog No vídeo de hoje Eu vou comentar sobre uma coisa que eu nunca vi Só escuto falar E o mais louco É que se um dia eu encontrar com um Eu nem vou poder contar pra vocês Mas esse vai ser nosso único segredo Porque no Ladyblog A gente acompanha e mostra Tudinho do mundo Dos nossos heróis favoritos Mas e aí Vocês já tem ideia do que eu tô falando? Sim? Não? Pode parecer meio doideira Mas ao que tudo indica Existiria um bichinho mágico Chamado Kwame Um meio de campo entre o Miraculous E o super-herói Eu li muito sobre isso E até tive uns sonhos Que pareciam bem reais Bizarro Será? Supondo que eles realmente existam Como será que eles são? A minha imaginação fértil já teve umas ideias E eu resolvi desenhar pra mostrar pra vocês Eu vou começar pelo Kwame de uma heroína Que eu conheço pouco Mas já considero Pacas A Bannix Portadora do Miraculous do Coelho Eu acho que ele deve ser bem branquinho Com orelhas longas E com uns dentões Será que com o homem tem dente? Deve ter aquele rapinho de pompom E deve adorar sair pulando por aí Com certeza se alimenta de cenouras Será que ele traz uns ovos de chocolate De presente pro seu portador? Hashtag fica a dica E o nome eu apostaria em Lape Em francês, coelho é Laban Aí Lape fica mais fofo Vamos pro Kwame do nosso gatinho Cat Noir Esse é fácil Pato, que ele tem umas orelhas de gato E um bigode também Bigodon E deve ter um rabo Que fica mexendo pra lá e pra cá Eu acho que ele é preto E com certeza traz sorte Porque eu não caio nessa De que gato preto dá azar E o que será que ele gosta de comer? Os gatos que eu conheço Comem ração mesmo Mas eu já vi em desenho animado Gato bebendo leite E sei que eles curtem peixe fresco Se bem que o portador desse Miraculous Ia ser reconhecido de longe Com aquele cheirinho de peixe E aposto que ele detesta banho Eu chamaria ele de Toga E o come do Miraculous da abelha Será um zangão ou uma abelha rainha? Com a heroína sendo a Quimbi Deve ser a abelha rainha mesmo, né? Já imaginei até uma coroazinha na cabeça dela E como toda abelha Deve ser amarela e preta Bem listradinha Com umas asinhas E com antenas também Ela também deve gostar De estar sempre encontrando Seus amigos Kwamis Com certeza curte um mel Será que ela é capaz de produzir também? Eu quero Tomara só que não tenha um ferrão, né? Imagina se o seu Kwami Fica irritado e te dá uma ferroada Credo! E um nome é... Eu diria que é... Como o som que a abelha faz O Kwami da Rena Rouge Eu aposto que é uma criaturinha com orelhas E um lindo rabo de raposa A cor deve ser alaranjada Com partes brancas e pretas Assim como aquele look bafônico da Rena Sem dúvida é um Kwami muito astuto Deve ser lindo Eu tava aqui vendo umas fotos de pavões Um mais bonito do que o outro Eu fiquei imaginando Que ele deve ter a cabeça e o pescoço azuis Ou o corpinho mais pra roxo escuro Penas rosas e verdes Que conseguem abrir com um leque nas costas Fato que é bem vaidoso E adora se exibir Se eu fosse ele também ia me achar Será que o Kwami do pavão virou do mal mesmo? Ou não tem outra opção A não ser obedecer o seu dono Esse Kwami deve tá penando Entenderam? O trocadilho? Tá penando Ai, eu sou muito engraçada Ih, eu já tava esquecendo O nome dele Que tal? Penny Ele tem penas Quem também deve estar passando o maior sufoco É o Kwami do Rock Moth Fiquei viajando nele Fazendo uma metamorfose Às vezes com forma de lagarta Às vezes borboleta A sua cor deve ser roxa Mas com umas linhas lilases Fazendo desenhos no corpo e nas asas Na hora da soneca Deve entrar num casulo Copinho E se eu tivesse que apostar num nome Eu chamaria de Flight Porque borboleta em inglês é butterfly E fly é voar Agora chega de vilão E vamos falar do Kwami Da melhor heroína de Paris Perfeita, sem defeitos Nossa diva Ladybug Ela deve ter a cabeça preta E o corpinho vermelho Com várias pintinhas pretas E deve ser bastante falante e agitada Ah, e joaninhas são símbolos de sorte Então com certeza que é bem alto astral E super positiva E como são bichinhos que gostam de comer pólen e néctar Acho que a Ladybug deve dar umas florezinhas pra ela Se bem que, se ela curte néctar Deve adorar açúcar também Um docinho? Será? Eu vou chamar ela de Sweet Porque ela também deve ser um doce E ó, tem ainda o Kwami da heroína Ryuko Eu não consigo deixar de pensar que pra falar com ele O portador deve ter que tomar muito cuidado A aparência de dragão deve ficar saindo fogo da boca dele Só é bom quando você quer esquentar um chá Fazer uma fogueira Ou melhor, um churrasco Ele deve gostar de comer uma carninha também O nome que eu dei foi Drogo E por último eu vou falar do Kwami do... Não, quer dizer Antes de eu continuar Não esqueçam de se inscrever no canal E deixar aquele like Pra eu continuar trazendo pra vocês Todas as informações aqui no Ladyblog Agora sim eu vou falar do Kwami do Carapace Com certeza é bem tranquilão Afinal, nunca vi uma tartaruga agitada né Será que ele esconde a cabeça no casco Quando tá com vergonha Ou na hora daquela sonequinha da tarde? Acho que é verde Mas também tem listras marrons em seu corpo e casco Eu chutaria que ele se chama Thug O que acham? E aí, curtiu as minhas ideias e os meus desenhos? Eu quero ver você também soltando a imaginação Faça sua versão dos Kwamis E compartilhe com a hashtag Ladyblog Como vocês podem perceber Eu pesquiso, investigo, observo e compartilho tudinho no Ladyblog Até o próximo vídeo E continuem conectados!